Obrigado, senhores. Obrigado por estarem aqui hoje. Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão Pinto é mesmo a asa branca, parteu as as do sertão Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração Hoje longe muitas léguas Nessa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu lhe asseguro, não chore, não ouviu Que eu voltarei, meu coração Eu lhe asseguro, não chore, não ouviu Eu voltarei, viu meu coração